Gul'dan contra Hexar! Que a caçada conhece! Sua alma será minha! Você é o meu mestre? Você é o meu mestre? Eu te amo! Tuva a caça! Acação! 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 Para se tornar uma caça fundamental para você! É assim? É assim? Temos uma fila KITU É assim? Precisamos purificar a nascente do céu Não tem humana suficiente Você ouve o chamado dele? KITU É assim? Tá feito Oof, matem-sum Oof, matem-sum A informação na sua cabeça Se vira Oof, matem-sum KITU É assim? Oof, matem-sum Oof E aí? O que é isso? O que é isso? Minha dor despertou! Está vindo! Está feito! O que é isso? 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 Estou soltando os cachorros! O corpo passa depressa! O que é isso? 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 E Ergue!